como é que vai a saúde mental cara momento de pandemia na pandemia tá sendo um desafio acho que não só para mim mas para todos os artistas né cara agora falando bem sério assim né na questão de sobrevivência até mesmo né o que entre aspas me salvou velho foi realmente ter passado em um processo seletivo na no município de esteio onde eu comecei a dar aula no ensino básico e isso foi assim que realmente me salvou no meio dessa crise essa pandemia né na questão financeira porque assim e acredito assim até artistas grandes caras estão sentindo a dificuldade pelo simples fato de não poder fazer show cara que é o que mantém um artista hoje né com certeza não falo só da música mas eu falo também do da arte seja da cultura do teatro exato o setor de cultura em geral cara sofreu e tá sofrendo muito cara então assim foi bem complicado para mim e para muita gente né para vocês também aqui eu tô falando como para mim mas vocês também sabem bem disso e mas estamos aí né cara estamos aí sobrevivendo estamos sigo trabalhando bastante tipo eu tenho feito bastante lives no instagram vídeos o conteúdo que tu tá fazendo tá muito bacana também né tá tu acha que tá trazendo mais público para ti o que que tu tá sentindo assim trazendo o que público ah cara tem tem trazido assim eu comecei um trabalho bem forte no instagram no início de março se não me engano foi em março ou fevereiro não recordo fevereiro é por aí isso e cara foi assim eu consegui em média assim já uns duzentos seguidores assim nesses meses então é uma coisa legal assim claro não é uma coisa uau mas cara é um trampo assim que que eu vejo que é necessário eu acho que não é nem tipo assim bá tem o que fazer tipo cara tem mesmo assim sabe se o cara não tá fazendo o cara tá muito fora das redes assim porque é o único jeito principalmente na pandemia como a gente tava falando de se conectar com o público não tem assim outra forma não tem outra eu acho que essa grande palavra-chave né porque não é necessariamente uma questão de também a gente geralmente pensa em redes sociais e se fala muito em número né mas também não é tanto uma questão de número né às vezes é mais uma questão de de conexão com o público mesmo né que nem comentou isso eu comecei também agora eu dei uma uma desacelerada muito grande né por causa de todo esse caos mas que nem comentou sobre o a cultura a cultura ela teve eu acho que uma aquela faca de dois dois gumes né que é a cultura foi muito devastada nesse meio da pandemia porque não só os shows né os shows eram proibidos mas mesmo as coisas que estavam liberadas foram reduzidas porque simplesmente as pessoas passaram a ter redução de salário cortes né desemprego então a primeira coisa que vai cortar é aquilo que não é necessário para que tu sobreviva né exato exato então bom tu vai dar pra aí entra música artes né é então tu vai dar prioridade para comer para pagar a tua luz para não ser expulso de casa né para o governo não tirar da casa enfim o banco enfim exatamente então a gente que dá aula de música também escolas a gente vê muito sabe uma queda muito grande e e aí por outro lado né aí eu acho que também tem essa questão da arte como um grande alicerce de saúde mental também das pessoas porque sabe que isso é uma coisa que eu percebi que no início da pandemia na verdade as pessoas quiseram muito principalmente falando agora de aula né aprender a tocar um instrumento porque as pessoas começaram a ficar em casa não tinha meio que fazer né e teve uma uma melhora assim no ramo de aulas especificamente eu falo pela música não sei em outras áreas assim acredito que daí não não tenha tido assim tanta né aumento mas eu vi que isso depois de alguns meses decaiu assim sabe não sei se vocês perceberam isso também né mas no início da pandemia parece que teve aquele boom ali você bah isso falando em 2020 né todo mundo aprendendo alguma coisa nova né isso morreu né exato as pessoas barra sei lá vou fazer aula de alguma coisa para preencher meu dia né às vezes a pessoa ia não tava ainda mais trabalhar ou tava home office e ficava só em casa meio que enlouquece né então eu vi uma procura assim por dois meses aí parece que depois decaiu cara e eu acho que foi muito pelo pelo agravante da crise né da pandemia as pessoas ficaram um pouco com medo de dar ruim realmente financeiramente ou então até psicologicamente assim as pessoas também abaladas no início teve aquele bom eu acredito que por né a pessoa acreditar que aquilo ia ajudar né tipo não sei talvez até como um milagre e aí acabou que a pessoa viu que não era bem assim que ia ter que estudar sei lá para melhorar no instrumento para aprender o instrumento não é fácil né então meio que daí as pessoas vão deixando eu senti muito isso